Começamos os trabalhos em 5 de fevereiro. Hoje já conhecemos, estamos em fase de conhecimento e participando de toda a operação. Para a partir do dia 5 de maio poder assumir definitivamente os serviços, a operação e dar sequência nesse plano de universalização. E é isso que a gente espera fazer aqui, trazer um pouco da nossa expertise, do nosso conhecimento, mas olhando muito para as pessoas, para a população, tratando com responsabilidade, meio ambiente e a parte social de cada município. Nós estamos prontos e preparados para assim que assinar a ordem de serviço em 5 de maio a gente já possa operar em operação plena. Hoje nós estamos fazendo já uma operação assistida, acompanhado de perto pelos técnicos da SaneSul. E essa operação plena que acontece a partir de 5 de maio continua sob o olhar e sob a fiscalização direta da SaneSul. De volta a Mato Grosso do Sul com esse grande desafio de cuidar do saneamento básico das cidades atendidas pela SaneSul. Para o Estado é um marco, acredito que será realmente um divisor de águas, porque nós podemos ser exemplo, referência para o Brasil e até mesmo para o mundo. O primeiro Estado da Federação a ter 100% do esgotamento realizado ou a universalização do esgotamento sanitário. Fundamental a parceria da Assembleia Legislativa nesse projeto de universalização do esgotamento sanitário. Mato Grosso do Sul sai na frente, são conquistas para a nossa população, fazer com que se antecipe os investimentos em esgotamento sanitário nas 68 cidades atendidas pela SaneSul. Mais de um milhão e meio de famílias atendidas. Esse projeto quer levar para cada casa, cada residência de cada morador atendido pela SaneSul uma rede coletora que possa fazer a destinação correta daquele esgoto doméstico produzido pelas famílias.